Olá, voltamos agora com o programa Diálogo Aberto e vamos conversar sobre educação financeira, como ter uma vida mais saudável, rendimentos, uma educação financeira familiar, no trabalho, pessoal e sobre esse assunto nós conversamos agora com o doutor Alexandre Damasceno, que é especialista em educação financeira. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Sibélia, obrigado pelo convite e vamos falar sobre um tema que está muito em voga, está muito presente e faz parte do nosso dia a dia. Mesmo aquelas pessoas que parecem que não pegam com dinheiro, parecem que não precisam de educação financeira, pelo contrário, também precisam. Então agradeço à TV Nazaré sempre pelo convite, eu me sinto já em casa, pelas participações que eu faço aqui e eu faço com muito prazer. Obrigado, Sibélia. Nós que agradecemos a sua presença e esclarecimentos. Vamos começar explicando o que é educação financeira. Olha, eu, na verdade, quando eu comecei a estudar educação financeira, a gente tem uma literatura, né, que explica pra gente o que é educação financeira, que trabalhar com as finanças e quando eu comecei a trabalhar um pouquinho, né, que esse pouquinho são nove anos trabalhando com educação financeira, a gente vai começando gerando nossa própria definição, nosso próprio conceito, na verdade. Então, a educação financeira, eu creio muito, é quando a gente tem uma finança, né, a gente tem, faz parte de uma relação de finanças e ele tem um cúnio de gerar um bem-estar, um bem-estar não só pessoal, mas como coletivo, porque a própria referência que nós temos de educação financeira, ela foi ensinando a gente que não adianta só a gente estar bem. As pessoas que estão em volta, né, as pessoas que nos cercam também tem que estar bem, tem que estar bem nesse bem-estar financeiro. Então, é, 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 pra gente dar um conceito, né, eu digo que o bem-estar, a educação financeira é quando a gente consegue trabalhar e ter esse bem-estar, esse bem-estar pra nossa vida através das nossas finanças. E quais são as recomendações, por exemplo, pra uma família, né, vamos aqui, a família brasileira, basicamente hoje em dia é o casal dos filhos, né, pra ter esse equilíbrio, né, de administrar, educação, alimentação, a saúde, plano de saúde e também o momento de lazer, né, que a gente precisa pra ter qualidade de vida, né, pra uma família ter um equilíbrio orçamentário. Quais são as recomendações? Quando o casal trabalha, né, o esposo e a esposa trabalham. Olha, a principal recomendação, né, quando a gente trabalha com a educação financeira, quando a gente vai pro cúnio de finanças pessoais, ele acaba englobando a família também, né, nesse aspecto. Porque são os pais, né, geralmente responsáveis que levam essa relação de que dá as finanças pra dentro de um lar. Então, o que que a gente pensa muito nesse aspecto? A primeira coisa, principalmente quando a gente trabalha com jovem, criança, que parece que ele não tem a relação de pegar o dinheiro, né, ele recebeu o dinheiro, apesar de ter a mesada e tudo, mas eu digo assim, é o diálogo. O diálogo, ele é fundamental porque tem pesquisas que apontam que é mais fácil de falar de temas mais controversos dentro de casa do que o próprio dinheiro. Então, exemplo que a gente tem, né, nas palestras que a gente dá, uma vez teve um depoimento de uma pessoa que chegou, só foi descobrir quanto o pai ganhava quando ele faleceu, né. Nossa! Porque, quer dizer, era algo tão, parece segredo, né, e fica numa situação que tu pode gerar pra dentro de casa uma falsa ideia que tá tudo bem financeiramente. Então, por isso que é bom esse diálogo e é fundamental pra coisa, trabalhar em conjunto, já que é família, essa relação, ela tem que ser aberta no sentido de todos compreenderem o que que tá acontecendo, né, dentro do seu lar. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a criança, né, eu digo muito também o trabalho que a gente faz com criança, ela tem um aspecto que quando ela vê o dinheiro saindo de uma máquina, ela pensa que é mágico, aquilo é mágico. Colocou o cartão, o dinheiro, então, é como se não tivesse aquilo, era bastar o cartão sair e ter dinheiro. Então, às vezes, o pai e a família não têm condições de comprar determinada coisa pra criança, ela diz, então, vai lá na máquina e pega o dinheiro, né. Então, é fazer esse diálogo até pra ela compreender, né, a gente ter um material didático pra criança, que, inclusive, a gente fala de renda per capita familiar, né. Então, tu verifica quanto cada um na sua casa tem uma renda per capita ali, né. Aí vai dizer, mas eu não recebo, as crianças e o adolescente, ah, mas eu não trabalho, não recebo dinheiro. Mas, tu colabora, por exemplo, pra energia elétrica. Tu colabora, por exemplo, o gasto de água. Tu colabora pro teu consumo. Ah, eu quero o celular do momento, eu quero aquela roupa aqui do momento. Então, tudo isso, quando se tem um diálogo em casa, é dizer bem assim, olha, nesse momento a gente não tá bem financeiramente, as coisas não tá tão fácil, então, bora todo mundo colaborar. E pode ter certeza, quando tem essa relação de diálogo, a coisa caminha bem. A coisa, ela é bem compreendida, não só pela criança, mas pelo jovem também. Eu tiro que, eu tive muito exemplo da minha casa, né, os meus pais, o meu pai era muito assim, né, delega muito pra mãe, né, delegava pra mamãe, olha, se tu quiseres, fala com a tua mãe. E é interessante que a mulher, ele tem um papel muito forte dentro de casa pra ter esse controle das finanças. E é interessante porque as instituições, né, esse trabalho de fundo social do governo, ele é destinado muito pra mulher, né. Não é pro homem que toma conta, né, do Bolsa Família e essa assistência. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma preocupação maior. Não que o homem não tenha, né, mas já foi feito estudo que a mulher tem essa amplitude de olhar mais pra família. Então, a primeira coisa que eu digo pra dentro de casa é o diálogo. As vezes tu não precisa contar tudo, olha, também não existe tu ficar contando porque até a capacidade cognitiva da criança, do adolescente, pra absorver determinados impactos, né, de traumas que existem, né, olha, perdi o emprego, então, não. Mas tem que ter esse cuidado e dizer o necessário, né. Então a educação financeira tem que estar inserida no ambiente familiar, desde pequenino, pai, mãe, não podem se sobrecarregar sozinho, não é. Tem que partilhar, tem que conversar, pra que os filhos também acompanhem, né, e entendam, porque nós vivemos numa sociedade consumista, não é, doutor Alexandre? Olha, é muito interessante, né, quando tu coloca que nós vivemos numa sociedade consumista e ela se tornou mais agressiva ainda, porque quando a gente tem agora a propaganda na nossa mão, que é o celular, né. É verdade. Então, até anteontem eu fui fazer uma pesquisa de um determinado negócio. É impressionante que chega nas minhas redes sociais aquilo que eu pesquisei. Então existe uma inteligência artificial, existe todo um movimento dessa venda. Não precisa mais sair de casa, né. Não precisa. Pela internet você compra roupa, compra livros, e aí o controle financeiro fica bem mais... E isso também é bacana, também tem um detalhe nessa tua fala, porque é o seguinte, aquilo que a gente presencia fisicamente e pega, ela tem um cúnio de mais dificuldade a gente gerar um movimento. O que que eu tô te falando nesse aspecto? Se tu tiveres o dinheiro na mão e for comprar, tu pensa mais do que tiver um cartão de crédito, algo que tu não visualize, por exemplo, o dinheiro. Porque tu diz, ah, depois eu pago, né. Então, virtualmente, sempre tem aquela história, né, que ela, ela, psicologicamente, ela afeta esse aspecto de consumir um pouquinho mais, tá. Então, é fundamental até nisso, por isso que o diálogo é importante. Por que o diálogo é importante? Porque no momento que tu tem esse diálogo, o próprio criança e o próprio filho, eles vão ter o controle, né, o próprio adolescente ou jovem dentro da casa, eles vão ter o controle e vão saber, não, eu não preciso comprar, eu não devo comprar, não é o momento de comprar. Então, isso é fundamental pra, no futuro, esses jovens já estão sendo educados financeiramente. E como definir as prioridades, né, para o meu dinheiro? Um profissional recebe seu salário, como ele deve definir, né, ele precisa do alimento, ele precisa de tanta coisa, né, hoje o mundo oferece tudo e a gente precisa, né, plano de saúde, alimentação, como definir e dividir bem esse dinheiro, pra que também renda, mas você tenha qualidade de vida, né? Eu posso botar num aspecto que nós estamos convivendo atualmente, né, Nós estamos numa situação que economicamente não está muito bem, né, de âmbito mundial. Por conta da pandemia, né? Da pandemia, por conta da pandemia. Muito desemprego, né? E agora, e de âmbito nacional, né, o âmbito nacional, inclusive, agora em abril, o IPCA, né, o índice que mede a inflação, né, aquilo que direciona como é que estão os preços, né, Ele foi o maior do mês de abril, praticamente durante 26 anos foi a maior inflação durante o mês. E aí, uma projeção que a gente tinha no início do ano, uma projeção de 10%, de 8 a 10%, Uma projeção que a gente tinha de janeiro até dezembro, agora essa projeção aumentou para 12%. São projeções, né, projeções econômicas. Isso quer dizer que talvez aconteça ou aconteça pior, né? A gente sempre espera o melhor. Então, dentro dessa projeção, a gente já tem que perceber que nessa relação a gente tem a taxa selic, né? Então, a taxa selic é uma taxa do governo federal que ela praticamente organiza todas as taxas no Brasil. E o que é a taxa selic, para as pessoas entenderem bem? Olha, é para entender essa taxa selic é uma taxa que, do COPOM, né, é uma reunião que o Banco Central com um grupo que existe, que a cada três meses se reúne para definir uma taxa para o Brasil dentro de uma projeção econômica que, isso eu estou falando bem a grosso modo, tá? Então, essa taxa, eu vou te descadezendo a sigla, né? Mas ela é uma taxa, a gente tem que entender que essa taxa é ela que organiza praticamente todas as taxas no Brasil. Então, se ela... Todos os outros impostos, tributos... É, principalmente a questão do crédito, né, taxa de crédito. Crédito. Então, por exemplo, o banco, ele, o banco e as outras, eles olham para a taxa selic e, porque existe um estudo e uma projeção, e aí o que que acontece? Quando é dada essa taxa, aí todo o mercado, ele acompanha, dizendo bem assim, então já está dada uma projeção, porque ele está sinalizando, por exemplo, a inflação, o aumento ou diminuir. Então, só para explicar um pouquinho mais, então, por exemplo, quando aumenta a taxa selic, significa que o valor do crédito, o valor do dinheiro que a gente está disponível para a gente, tanto no cartão de crédito como no banco, quando a gente vai pegar emprestado, no consignado, significa que aumenta essa taxa. Então, afeta os juros também, né? Isso, é os juros. É os juros que tu vai pagar pelo dinheiro que tu vai pegar, né, pelo crédito. Então, tudo isso que o senhor está explicando também nos orienta a evitar o uso do cartão, não é isso? Também. Controle do uso do cartão, tentar comprar à vista, se possível, é isso? Aí, por exemplo, para até responder aquela tua pergunta primeira, então o que que acontece? Quando ele sinaliza que aumentou a taxa, é sinal que ele está dizendo, olha, cuidado com a inflação, a gente tem que consumir menos e quando consumir menos, automaticamente tem mais produto e vai obrigar a baixar o preço. Então, é para segurar a inflação, quando a taxa selic sobe, é para segurar a inflação porque aumenta a taxa de juros, né? Aquilo que tu vai pegar como empréstimo, tu pegava 5% com o aumento da taxa selic, por exemplo, tu pode pegar 10%. Aí o banco também vai aumentar essa taxa de juros. E aí, nessa relação, aumenta o valor do crédito, aumenta a taxa do crédito. Eu digo nem o valor do crédito, mas aumenta a taxa do empréstimo do crédito. Então, do cheque especial, cartão de crédito, consignado. Então, tudo aquilo que tu vai pegar emprestado, ele vai aumentar a taxa, porque a taxa selic está lá em cima. Ela está bem elevada. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, foi em 2020, ela estava 2%. Agora está 11,75. Então, olha a diferença, né? Então, isso já está sinalizando para a gente ter o cuidado no consumo, para a gente não exagerar no consumo. E quando a gente tem esse cuidado no consumo, aí agora eu vou responder aquela pergunta. Então, infelizmente, o piso salarial, ele não está acompanhando essa inflação. Essa taxa só cresce. O que nós, a sociedade, a economia pode fazer para que ela se mantenha no equilíbrio? Por exemplo, agora, no atual momento, existe toda uma conjuntura econômica também. Por conta da pandemia, desemprego. Isso, existe toda uma situação, a própria eleição também traz esse movimento, que a gente colabora, por exemplo, consumindo menos. Então, a colaboração é consumindo menos, comprar apenas o necessário, evitar o desperdício. Isso. Aí responde aquela pergunta, o que a gente deve fazer nesse período de inflação alta? A primeira coisa é diminuir logo o consumo. Então, não é hora de comprar, doutor Alexandre. Quem quer, por exemplo, trocar de carro? Eu não aconselho. Espera um pouquinho. Espera um pouco, porque a taxa está lá em cima. Então, se o carro está bom, mantém o carro em casa. Mantém o carro. Então, segura aí onde está, mantém o teu carro. Porque não adianta agora tu querer te fazer extravagância, porque a taxa dos juros está elevada. Tu vai te pagar mais caro. Então, é como eu falei, a taxa Selic puxa todas as outras taxas. Então, a taxa de empréstimo, por exemplo, aumenta também. Então, o momento que eu digo é mudar o hábito do consumo. É a primeira coisa, é mudar o seu hábito do consumo. Então, tu tem que pensar logo, olha, se eu compro muito, dá uma freada. Tem que ter mania muito de sair, por exemplo, também, segura um pouco. Por que esse movimento econômico acontece? Porque aquilo que eu estava explicando, né? Se consome menos, vai sobrar produto. Aí, o comerciante vai ter que não ficar com esse produto lá na prateleira, ele vai baixar. E, com isso, baixa a inflação e também aí faz com que a taxa Selic também tenha um movimento de baixar, né? Porque a taxa Selic, quando aumenta, ela vai muito na direção de segurar a inflação. Nós estamos falando de educação financeira, né? Então, é importante cada um de nós nos educarmos. Se eu quero comprar um carro novo, uma bolsa nova, se eu já tenho tantas bolsas, por que eu tenho que comprar uma nova, né, doutor? É o consumo, não é? Estou dando o exemplo aqui pessoal. É perfeito isso, né? A própria pandemia talvez mostrou para a gente que tem coisas que a gente não fica precisando de exagero. Exemplo, eu tive em casa, quando eu olhei, olha a quantidade de roupa que eu tenho. Então, nessa quantidade de roupa, e muita gente fica sem, né? Ainda tem essa relação, quando a gente pensa no consumo, a gente não pode pensar no consumo apenas no sentido econômico, né? Do nosso bem-estar pessoal. A gente tem que pensar no consumo no sentido planetário também. Exemplo clássico, a gente já está comendo plástico, né? Desculpa a palavra, mas já está no nosso, eu não digo nem dieta, né? Mas ela já está, as pesquisas já estão apontando que já tem plástico. Então, a nossa educação, da sociedade como um todo, essa consciência da educação financeira, evitando o consumo exagerado, isso vai contribuir para estabilizar a economia, isso? Também, ela ajuda muito na economia. Por exemplo, quando a gente aprende a poupar, a nossa poupança, ela ajuda, por exemplo, a financiar coisas como uma casa própria, por exemplo. Então, poupando, o banco vai ter dinheiro para fazer empréstimo do teu dinheiro, para financiar a casa e outras coisas, né? Então, a educação financeira, ela é fundamental porque ela mexe com o indivíduo, aquilo que eu estava falando, e ao mesmo tempo ela mexe com toda a sociedade, né? Porque ela está num olhar econômico, e o olhar econômico, ela é micro e macro, né? Então, a gente tem que entender que esse excesso de consumo, ele é prejudicial, tanto no nível micro, como no nível macro. Agora, Alexandre, nós vivemos uma pandemia, enfrentamos uma situação financeira difícil, muito desemprego, como nós já falamos, né? Tivemos que apertar um pouco, né? Os gastos, evitar os gastos, né? Mas muitos, nós sabemos, que tiveram que mexer na poupança para pagar suas contas, e ficaram, pedir empréstimos, e ficaram totalmente desequilibrados, né? Com a economia desequilibrada. Essa pessoa que perdeu o controle, que está com dívidas, qual é a orientação para essa pessoa? Qual é a saída? Porque muitos recorrem ao empréstimo, né? E acaba, por exemplo, pegando o empréstimo para quitar uma dívida no banco. E aí fica com mais uma dívida. Uma bola de nervo, acaba sendo uma bola de nervo. Exatamente. Qual é a saída? Para que essa pessoa tenha um equilíbrio, né? Retome a sua educação financeira, tenha tranquilidade, porque a gente sabe que afeta até na saúde, né? Essa preocupação, gera ansiedade, estresse. Então, quais são as recomendações para essa pessoa que já está endividada e precisa buscar esse equilíbrio? Olha, é interessante, né? Tem uma pesquisa que foi feita em 2020 pela SPC. Se eu não me engano, foi o SPC em 2020. Ela aponta, por exemplo, foi o SPC Brasil. Isso, o SPC Brasil. Ela aponta, foi em março de 2020, ela aponta aqui, por exemplo, o que que traz para o indivíduo um problema financeiro. Ela, por exemplo, apontou aqui, ansiedade, ela é algo que a gente deixa de dormir. Dá problema no estômago. Gera irritabilidade. Gera a questão da perda do sono, estresse. E isso afeta no cúnio pessoal, principalmente quem tem uma família também, que está dependendo dela. Nós tivemos já casos, por mais que seja bem esporádico, mas teve casos da pessoa no Rio Grande do Sul tirar a vida, sua própria vida e da toda a família. E casos de separações também, né? De separações, né? E quando a gente vai para o âmbito social, ele afeta, inclusive, o seu próprio trabalho, de onde sai a sua renda. Por exemplo, imagina tu chegar estressado no teu trabalho por causa disso. E nós já tivemos um movimento dentro do GFAN, que é o Grupo de Educação Financeira da Amazônia, de conversa com o empresário e pedido para a gente dar palestra, que os bons empregados, eles pediu para sair para pegar o FGTS para cumprir dívidas. Cumprir dívidas. E ao mesmo tempo, quando ele faz esse movimento, ele não percebe que ele vai perder o emprego, ele vai perder uma renda. Então, é algo que socialmente também foi feito um estudo nos Estados Unidos, que grande parte da separação, o motivo, ela está ligada à questão das finanças. Então, o casal, é uma coisa que o casal tem que ter nesse movimento do diálogo, ele vai ter que ter esse movimento de ter um controle financeiro. é, por exemplo, é entender que quando a gente vive sozinho, é uma coisa, mas quando a gente compartilha a nossa vivência, é uma outra coisa. E compartilhar bens, e ainda é uma outra coisa. Não é à toa que a separação é algo muito complicado. A separação, além de gerar esse trauma, por exemplo, a finança gera a relação de separação, ainda gera a finança pós-separação, porque tu está dividindo toda uma situação. E sem falar do trauma psicológico. Então, toda essa relação que a gente tem que ter, o primeiro ponto é a gente ter o diálogo, a gente entender o que a gente está passando, porque as pessoas, quando trabalham com dívida, o que acontece? Muitas das vezes, elas se enganam. Doutor, desculpe lhe interromper, em relação ao grupo de educação financeira que tem lá na UFPA. Qualquer pessoa pode ir lá buscar orientação, existem palestras. Se a pessoa está em dúvida, não tem o conhecimento de como gerenciar a sua situação financeira, ela pode recorrer a esse grupo? Vocês dão essa assistência lá? Eu posso fazer um pouco dessa propaganda? Claro, importantíssimo. Eu sou o coordenador do grupo de educação financeira na Amazônia, ele é um projeto que, nós temos nove anos esse projeto, fica na Faculdade de Ciências Econômicas, na Universidade Federal do Pará. E se procurar a gente, a gente tem o Instagram, que é arrobajefan.ufpa. Pode procurar arrobajefan.ufpa. E lá, se você quiser entrar em contato com a gente, o que acontece? É um canal que é muito fácil, muita gente, a gente faz atendimento 0800, eu digo 0800 de graça, para as pessoas que têm dificuldade financeira. E aquilo que a gente falou logo no início, que as pessoas têm vergonha de falar das suas finanças, porque é algo que é muito pessoal mesmo. E aí a gente tem uma sala reservada, fica anônima, ninguém vai saber, é como se fosse confessionário, vai se confessar sobre a sua dívida. E é interessante, nesse movimento a gente tem uma parceria com a Defensoria, Defensoria Pública do Pará. Eu queria até agradecer, no nome do doutor Mauro e doutor Cássio, que é o Programa de Atendimento ao Consumidor Supernividado, o PACS. E lá a gente tem uma assessoria, uma parceria que nós temos desde 2018, no qual a gente faz o atendimento, junto com a Defensoria, para evitar a judicialização de processos financeiros. Então qualquer pessoa pode se dirigir ao SPA, que o grupo fica onde? Fica na Faculdade de Economia, na Faculdade de Ciências Econômicas, no Instituto de Ciências Sociais aplicada na OSPA, na Universidade. No campo profissional, né? É, no campo profissional. Ah, ótimo. E aí procura a gente no Instagram, não precisa dizer, ah, eu gostaria de conhecer. Aí a gente passa o e-mail, Agenda o atendimento. Agenda o atendimento. E aí é tudo caladinho, fica só... Pode repetir o Instagram? É, arroba. GFAM, G-E-F-A-M, ponto S-P-A. Exato. Mas vamos falar, então, como investir. Como investir, quais são as suas recomendações? Para quem tem, né? Ainda um fundo para investir. Como investir? Quais são as recomendações? Se fala muito em Tesouro Nacional, em ações, né? E ainda tem aqueles que são da poupança, né? Qual é que é a recomendação? Olha, essa recomendação, a gente tem muito cuidado. Por que a gente tem muito cuidado? Porque, assim, nós não estávamos falando que o dinheiro, ele é muito pessoal, ele é muito da pessoa, né? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter no investimento? Primeiro, verificar qual tipo de investidor que eu sou. Se eu sou conservador, se eu sou moderado, eu sou aquele que é avançado, aquele que se arrisca, né? Então, tem que logo, eu sou muito conservador. Eu também. Eu sou conservadora. E é interessante que uma coisa que a gente indica é que ela tem que saber o tempo que ela vai estar com aquele dinheiro, com aquele valor. Por quê? Porque se tu tiveres com dinheiro, quiser aplicar a longo prazo e precisar a curto prazo, o que vai acontecer? Tu vai ter perda nesse dinheiro. Tu vai ter perda, por quê? Porque tu vais aplicar e a rentabilidade está a longo prazo e tu estás precisando de forma imediata. Aí, perder isso. Então, doutor Alexandre, quem tiver dúvida, pode buscar esse serviço maravilhoso, né? Lá de educação financeira, que está na tela. Nós colocamos aí no Instagram. Anotem. Obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, doutor Alexandre Damasceno. Nós agradecemos a sua disponibilidade e esclarecimentos. Eu agradeço, Sibélia. Agradeço as perguntas. Fantástico, né? Eu sei que é um tema aqui que ele exige muito da gente. Ele tem muita coisa pra falar, né? E também, se quiser, por exemplo, a gente dá as instituições que também quiserem, palestra, mini curso, cursos, a gente está disponível também tudo de graça, tá? Só tem que agendar. A gente ajusta, né? E também agradeço a toda a TV Nazaré, né? Toda a rede Nazaré por esse movimento que é tão bacana, esclarecedor, que é trazer essas informações pra dentro de casa, tá? Então, nós agradecemos. Muito obrigada a você que acompanhou conosco o programa Diálogo Aberto. Nós agradecemos. E você também pode colaborar enviando sugestões de temas interessantes para o nosso programa através do WhatsApp. Anote aí. 988022444. Aguardamos a sua participação. 98802-34444. Desculpem. 98802-34444. Obrigada pela sua presença e companhia. Continue conosco. e aí o